Um jovem de 25 anos, proprietário de uma hamburgueria, foi morto a tiros durante assalto no estabelecimento que fica no Novo Aleixo, bairro da Zona Leste de Manaus. Ao se deparar com os assaltantes, ele reagiu. Os detalhes com Vitor Gouveia. É isso mesmo, Mariana. Um jovem de 26 anos foi vítima de latrocínio na noite desta quinta-feira, aqui nessa hamburgueria que fica localizada na Zona Leste aqui da capital. A vítima foi identificada como Leonardo da Silva Souza. Ele era proprietário aqui do estabelecimento que ele tinha adquirido há menos de um mês. Já tinha sido assaltado duas vezes e na noite desta quinta-feira ele acabou sofrendo o terceiro assalto. Dois criminosos entraram, roubaram toda a renda e também os pertences de quem estava lá dentro. Foi nesse momento que o Leonardo percebeu que os dois criminosos estavam a pé e ele acabou tendo uma luta corporal com um deles e foi nesse exato momento que ele acabou sendo alvejado por um tiro. A gente vê as marcas de sangue que ainda estão no chão na frente aqui da hamburgueria. Policiais militares estavam fazendo uma patrulha de rotina e acabaram passando com a viatura bem na frente da hamburgueria no momento todo da confusão. Eles ainda tentaram capturar esses dois criminosos que conseguiram correr e fugir. Esses policiais, eles prestaram os primeiros socorros ao Leonardo, ainda levaram ele para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Agora, Mariana, esse caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Volto com você aí no estúdio. Um policial militar conseguiu prender um assaltante em flagrante no momento em que ele abordava uma mulher na zona sul de Manaus. O vídeo do circuito de segurança de uma casa gravou toda a ação. Nas imagens, é possível ver o momento em que o policial chega em um carro preto na rua Coronel Miranda Reis, no Petrópolis, e estaciona. O PM permanece dentro do veículo. Logo em seguida, uma mulher que estava a pé se aproxima. É o momento em que o criminoso que pilotava uma motocicleta a aborda e anuncia o assalto. Nervosa, a vítima retira os objetos da bolsa e entrega ao assaltante. Quando ele sobe na moto para fugir, o militar sai do carro armado e efetua a prisão dele. E um homem suspeito de matar o padrasto em dezembro de 2018 foi apresentado aqui em Manaus. O caso também envolve crueldade. A vítima foi atacada com golpes de terçado na cabeça. Felipe Diego Moreira Lopes, de 24 anos, foi apresentado na manhã desta sexta-feira suspeito de matar o padrasto dele, Evilásio Correia dos Santos, de 37. O crime foi no dia 9 de dezembro do ano passado, na casa onde os dois moravam, no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Para a polícia, o crime teve toques de crueldade, pois a vítima foi golpeada várias vezes na cabeça com um terçado. Ele violentamente, praticamente decepou a cabeça do padrasto dele com várias testadadas. Um crime brutal, um crime bárbaro e com cenas chocantes. O que teria motivado Felipe a cometer este crime é que a mãe dele estava sofrendo constantes agressões do padrasto. A mulher em depoimento aqui na especializada confirmou essa versão. Ela disse que o relacionamento dela com ele era conturbado, vivia brigando e em função disso o filho interferia nas brigas. Então, essa última briga foi exatamente esse o motivo. Na delegacia, o suspeito confessou o crime e disse que agiu para proteger a mãe. Ela chegou realmente com o teçado, não tem? Ela tinha chegado realmente com o teçado, ameaçando a minha mãe a matá-lo. Então, foi isso. Aí foi quando eu vi naquele momento, eu tive uma luta corporal com ele, não tem? Naquele momento, acertei vários golpes nele. Felipe já estava preso no centro de detenção provisória masculino. Ele cumpria a pena por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Agora vai ser indiciado também por homicídio qualificado e deve retornar para o sistema prisional. No próximo bloco, nossos repórteres mostram a experiência inédita de crianças indígenas em um parque de diversões. É depois do intervalo.